Salve, salve família! Quem tá falando aqui, MCMM, é o menor do Mandelão. Vocês conhecem essa música aqui, ó? Hoje é Mandelinha de quebrinha Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha Pra quem não sabe e pra quem já conhece também, essa daqui é a música Mandelinha, mais um sucesso do MCMM, uma das músicas mais tocadas aí da minha carreira. E hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu escrevi essa música, como é que eu tive ideia, como surgiu, quem produziu e tudo mais. Valeu? Vamos que vamos, hein? Então, família, no dia que eu escrevi a Mandelinha, eu tinha tirado o dia pra fazer composição. Eu tenho um home studio em casa, então eu liguei, coloquei um beat bem alto, fiz aquele copão de uísque, fiz o narguilha ali e comecei a procurar ideias pra fazer músicas, né? Eu ia passar o dia escrevendo várias bravas, só que não veio inspiração nenhuma nesse dia. Eu fiquei horas e horas lá na frente do computador, escutando o beat e tentando fazer. Eu fazia uma ideia, não ficava legal, apagava. E eu fiquei tentando, 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 até uma hora que eu fiquei nervoso. Falei, viu? Parei, vou tomar um banho e vou pra rua. Na hora que eu entrei no chuveiro, que eu liguei o chuveiro, comecei a lembrar de algumas coisas e bateu a ideia. Na época, tava muito, muito na moda. A galera falava, vou ali de quebrinha, de quebrinha. A Dani Russo falava muito, o Kevinho falava muito. Eu falei, porra, de quebrinha? Do nada, veio isso daí na mente. E eu lembrei também de um parceiro meu, cabeleireiro. E toda vez ele falava, meu, hoje é sexta-feira, vou encostar num bailinho ali, vou tomar uma garrafinha. E, mano, eu nunca via ninguém falando garrafinha, eu só via ele falando garrafinha. Aí juntou quebrinha, garrafinha. Aí todo mundo falava mandela, mandelão, mas ninguém tinha falado mandelinha. Eu falei, putz, mano, quebrinha, garrafinha e mandelinha. Eu falei, porra, tá aqui a ideia. Aí já comecei, hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas aí, tomar uma garrafinha. Veio a ideia, veio esse começo aqui muito rápido. Aí eu falei, nossa, já era. Essa é a braba. E ali no banho mesmo, eu já dei continuidade na letra. Pô, quando você vai no baile, hoje eu quero bagunça, hoje eu quero, mano, quero tudo, tá ligado? E, mano, hoje eu tô querendo muita ousadia. Aí eu fui, coloquei isso daí na letra. Fui pensando ali nas variações da melodia e tal. E as palavras foram se encaixando e eu terminei a música. Terminei a música, saí do chuveiro rapidão. Já peguei o microfone e já gravei a voz. O que aconteceu foi muito engraçado, que eu já arrumei um DJ. O parceiro fui e mandei a voz pra ele. E aconteceu que ele começou a fazer a produção e tal. E eu mostrei pro Ferruge. O Ferruge é nosso parceiro aqui da Conduzila. Trabalha aqui nos estúdios. E eu mostrei pra ele. Ele falou, pô, é muito boa essa música. Manda a voz aí pra mim, pra gente mandar aqui pro Dolvinhas, mano. Falei, pô, Ferruge, mas já tá pronta a música. Ele falou, não, não, manda pra mim. Manda aqui, confia em mim que eu vou fazer uma parada pesada. Confia em mim. Eu falei, não, demorou então. Eu fui e mandei pra ele a capela. Ele foi e mandou pro DJ Dolvinhas. DJ Dolvinhas, assim, muito rápido foi. Fez a produção. O resultado foi esse daí que vocês conhecem. A música virou sucesso nacional. Mundial também, porque eu fiz várias turnês também em outros países. Onde eu canto a música, todo mundo canta. Então, a Mandelinha surgiu desse jeito aí, família. Foi dessa forma que surgiu. Espero que tenham gostado aí. Quem gostou, curte, compartilha. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos contando como foi as outras composições das outras músicas de sucesso da MCMM, é só deixar um comentário aí. E vamos que vamos, família. É mais uma DMM. É o menor do Mandelão. É o menor do Mandelão.